Eu sou bonito, sou simpático, inteligente, só que só eu fico reparando na pistola, pô, sabe? Como se tu fosse só isso, né? Como se eu fosse só isso, e aí você tá meio que fazendo isso com o Yekindar, sabe? Foi mal, foi mal. Parece que a vida dele se resume à pistola dele, ele não tem culpa da pistola dele ser grande, pô. Esse é a calça, tu tá ligado que essas calças social dão uma valorizada, né? Uhum, igual... É o verdadeiro tesão pela vitória. Que isso, cara? É o verdadeiro tesão pela vitória. É o verdadeiro tesão pela vitória. É o verdadeiro tesão pela vitória.